Tive bons professores, enfim, que pode-se chamar dinossauros da academia, porque a teoria, efetivamente, foi os Maclulans, o Pierre Bourdieu, tudo o que era a teoria da comunicação, passámos por todos. Tinha um professor que falava de ciberjornalismo, falou um bocadinho sobre o que é que podia ser escrever online, e no fundo não se desenvolveu muito, para nós foi exatamente a mesma coisa. Mas depois tivemos um professor que apareceu lá do nada, nunca mais me esqueço, um professor chamado Raul Comar, eu não sei o que é que ele está a fazer agora, sei que ele era investigador. E ele teve que ir lá dar aulas, ele dava-nos sociologia. Então o gajo chega lá, isto é um tipo que devia ter a idade que eu tenho agora, 29 anos. Chega lá, moreno, assim com o ar meio avariado, cabelo todo em pé cheio de gel, chega lá e diz, isto para mim era, começávamos a dar a aula e eu só dava aulas com o da Wire. Só que não posso. Portanto, pá, vamos ter que fazer isto como deve ser. Pá, e passámos a estudar a teoria da comunicação e sociologia da comunicação, a falar do Sérgio Busquês, a importância que ele tinha na equipa do Barcelona na altura, a discutir o Sporting, a discutir cinema, e ele depois tinha um trabalho que era muito giro, que era, pá, tenho aqui estes livros todos. Estes livros fossem o Béria e disseram, vocês vão ter que ler isto e vão ter que me comparar. Eu nunca mais me esqueço deste trabalho, eu acho que foi o trabalho preferido que eu alguma vez fiz, isto de português está horrível, mas, pá, é porque fico mesmo doido com isto. Foi comparar o FMI dos Mata Ratos, dos Mata Ratos, com o FMI do Zé Mário Branco e o livro que ele nos tinha mandado ler. Comparem-me isto tudo. O que foi do... Era um livro diferente para cada pessoa, ou seja, tu tinhas as duas músicas, que era o dominador comum, e depois era um livro para cada um, que era para haver opiniões diferentes. A mim, calhou-me. Eu não sei se tu conheces isto, pá, mas é uma estucha gigantesca, que é uma coisa chamada Sociedade do Espetáculo, de um tipo chamado Gui Débó. É pá, aquilo, ele quando escreveu, deve ser daqueles senhores que eu imagino-os em casa, a ver, tipo, o chá com cheirinho, o cachimbo e dizer, vou escrever aqui uma obra-prima, e, pá, sai ali uma coisa que tu precisas de uma data, teres marretadas na cabeça para conseguir ler a primeira frase. Porque aquilo está escrito, enfim, é super interessante e o tema do livro é como nós ignorámos, lá está, isto, em 1960, ignorámos a questão toda da reflexão e só queremos é o espetáculo, só queremos é mostrar e não ser, e, portanto, está mais do que atual, e então ele obriga-nos a ver isto e comparar com o FMI do José Mário Branco e com o FMI dos Matarratos e justificar o que é que isto tem a ver com a Sociologia da Comunicação. Ou seja, ele dá-te isto e tu, à partida, pensas, pá, isto não tem nada a ver com nada. E, hoje em dia, pá, isto não me serve nada, saber que existe o FMI do José Mário Branco, pá, é uma coisa que funciona se eu estiver a falar com alguém sobre música ou assim, pronto. Mas obrigou-me a pensar para além daquilo que é o, ok, vou ter que decorar o que este tipo diz. Obrigou-me a refletir, a perceber a mensagem por trás das músicas, por trás do livro e a perceber como é que isto se interliga e porque é que isto é interessante de falar. Raul Comar, com H. R-A-H-U-L-Kumar. Sim, porque ele é indiano. ou seja, Raul com H depois do A Ra-hu e depois Comar com K um tipo brilhante eu não sei o que ele está a fazer agora sei que ele tem alguns livros creio eu, de investigação mas foi o único professor daquelas coisas tipo Sociedade dos Poetas Mortos que vem com uma cena completamente fora e que era o único professor que eu conhecia, que as aulas acabavam isto parece mentira, mas é verdade nós íamos da aula e íamos a conversar com ele para o almoço da aula, sobre Sociologia e nenhum de nós gramava Sociologia estamos a falar da única aula que tinha os 30 alunos lá todas